Eu tenho certeza que já deve ter acontecido contigo isso. Sábado de madrugada, lá pelas 8, 9 horas da manhã, toca o telefone, telemarketing, tentando te vender uma assinatura de revista. Que chato isso, né? Ou você está no meio de uma reunião super importante, toca o telefone, alguém tentando te passar um golpe. É, isso tudo acontece e cada vez mais frequente. Você já imaginou se fosse possível identificar quem está ligando antes de atender o telefone? Sim, e é possível. E ainda, sem pagar nada, utilizando aplicativos gratuitos, ou melhor, utilizando a versão gratuita de alguns aplicativos de identificação e bloqueio de chamadas indesejadas. Quer conhecer um desses aplicativos e como ele funciona? Então, venha comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o aplicativo que eu utilizo e realmente me tira de muitas frias. Eu sou o Fernando Pitty e seja muito bem-vindo ao canal onde educação, ciência e muitas dicas tecnológicas são a inspiração para os nossos vídeos. Então, já vamos começar o vídeo mostrando o seguinte, olha só. Aqui ao lado, captura de tela de uma ligação que eu recebi alguns dias atrás. Estão vendo? Golpe. Qual golpe? Não sei. Não atendi. Mas como que eu sei que essa ligação é um golpe? Porque eu uso um aplicativo chamado Ruscal. Não é o único. Existem outros aplicativos que fazem a mesma coisa. Mas como eu disse, eu uso e me atende muito bem. Então, o Ruscal é um aplicativo disponível tanto para os telefones Android quanto para o iPhone. e você pode utilizar ele na versão gratuita sem nenhum problema e ele vai identificar quais são os chamadores. Ou seja, quem está te ligando, claro, desde que esse número, essa pessoa que esteja te ligando, já faça parte do banco de dados deles com mais de um bilhão. Olhem só. Um bilhão de números cadastrados no planeta todo, claro. Não só no Brasil. Então, mais de um bilhão de números é o que compõe a base da Ruscal. É um, com certeza, um dos aplicativos com maior base de dados para identificar números de telefones que ligam, seja de bancos, seja de operadoras, seja com a tentativa de golpe, seja outros números que estão escritos assim, bem chato, não atende, não fala nada. Então, as pessoas mesmas, quando vão recebendo esses números, vão reportando e vão fazendo com que esse banco é de aproximadamente um bilhão de contatos, seja cada vez mais atual e cada vez maior. Agora, como que funciona ele, então? Então, antes de mais nada, você vai precisar baixar o aplicativo. Estou aqui na Apple Store, então vocês estão observando que está aqui o Ruscal, essa é a carinha dele. E também está disponível para o Android. Isso mesmo, então, tanto para o iPhone quanto para o Android, existe aí o Ruscal, existe o aplicativo. Então, a primeira coisa que vai fazer é baixar o aplicativo, seja para o Android ou no iPhone, e fazer a instalação dele. Então, estou aqui com a tela do emulador do Android e também a foto aqui do App Store, do iPhone. Então, vocês vão observar que ele está aqui para a gente baixar, ou no caso, como eu já tenho instalado, abrir. Vou fazer aqui, então, a demonstração como a gente faz no Android. Então, venho aqui e procuro por o Ruscal lá na Play Store. Olhem só, sempre embaixo da loja oficial, ok? Eu deixei o link aqui, pode até vir pelo link, mas nunca baixe esse tipo de aplicativo que não seja da loja oficial, que não seja da App Store ou da Play Store. E vou vir aqui em clicar em instalar. Então, ele vai fazer a instalação e a mesma coisa, o mesmo procedimento que você precisa fazer lá no iPhone. Então, eu vou fazer o primeiro passo aqui no iPhone. Então, eu vou fazer o download do aplicativo. Então, já fiz o download no aplicativo Android, agora estou fazendo no iPhone. E ele vai pedir, então, para abrir. Eu venho aqui, abro o aplicativo. Primeira coisa que ele vai fazer é, deseja enviar notificações. Precisa permitir, porque se você não permitir, ele não vai exibir qual é o chamador que está fazendo. Então, a primeira coisa aqui, permitir. Depois, DDD, né? Então, você escolhe qual é o DDD da sua região. Coloco aqui, ok? E ele já está anunciando que é alto risco, né? Porque eu preciso atualizar. Então, eu vou atualizar aqui os dados de identificação. Como eu falei, tem mais de um bilhão de contatos, né? Então, eu preciso fazer essa atualização. Dependendo aí da sua internet, pode demorar um pouquinho mais. Pode ser um pouco mais rápido. Nesse caso, vocês observam que está sendo até bem rápido, né? Então, já está em 78%. Pronto, ele já atualizou o banco de dados. Então, agora ele está dando a informação aqui, ativado com sucesso. Então, confira as ligações recentes para que a gente possa fazer, né? Ok, vamos identificar. Então, o Ruscal já está ativado. Se você quiser fazer atualização automática, porque de tempos em tempos ele vai parar de funcionar, tá? Ele vai parar, porque vai precisar de uma atualização novamente. Então, você precisa fazer o seguinte, vir aqui e atualizar ele novamente. Mas, se você quiser que isso seja automático, você pode comprar o plano. Eu nunca comprei. Vou ser sincero para vocês. Eu sempre utilizei a versão gratuita e ela atende muito bem, né? Não precisei comprar nada da versão paga até hoje. Outro recurso que o aplicativo também nos oferece é pesquisar um número para ver se está na base de dados ou não. Sei lá, talvez o seu pai e a sua mãe receberam uma ligação, não identificaram de quem é e você quer saber de quem é. Então, vem aqui, ó, pesquisar o número, digita o número, né? No caso aqui, ele já está setado para o Brasil, mais 55. Então, basta digitar o DDD e o telefone. E para ele funcionar perfeitamente, é necessário fazer mais uma configuração aqui no iPhone. Que é o seguinte, você vai vir aqui nos ajustes, né? Vai rolar a tela até aonde vai aparecer aqui telefone e vai clicar em telefone. Então, vai clicar aqui sobre o menu telefone. Vai rolar para baixo a tela e vir aqui em bloqueio e identificações. E, então, vai ativar, né? Vai aparecer aqui o Ruscal pedindo para bloquear e identificar a sua chamada. Então, você precisa também fazer essa ativação. Pronto, feito isso, o Ruscal está funcionando no iPhone. Simples assim, viram? Baixou o aplicativo, fez a configuração aqui de bloqueio e ativação, autorizou ele, permitiu e já está funcionando. Então, agora vamos mostrar como isso é feito no Android também. Eu vou desligar a tela do iPhone e vou ficar só com a tela do Android. No Android já fizemos o download também. Então, a gente vai abrir o aplicativo e ele também vai pedir as autorizações. Então, bem-vindo. A gente vai pedir para começar. Ok. Aqui ele vai pedir, então, para a gente fazer o aceite dos termos, né? Aceita. Vai permitir que o app acesse, envie e deixe suas mensagens de SMS? Sim, se você quer que ele localize e identifique quem são os remetentes, será necessário permitir. Permitir que o app faça e gerencie chamadas? Sim. E que acesse seus contatos também? Permitir. E agora ele vai pedir para você se registrar, seja com o Google ou com o Facebook. Eu vou fazer aqui o registro e já retorno. Pronto, já fiz o registro, já fiz o login. Ele vai dar mais uma mensagem aqui, que precisa da permissão para que ele possa ter acesso às chamadas. Ok. Então, aqui permitir as sobreposições a outros apps. Sim, você precisa fazer isso. Precisa permitir. E pronto, ele já vai aqui tentar te vender o aplicativo. Não precisa. Olha só. A gente descendo aqui no final da tela, tem a opção, ó. Continue com a versão gratuita. Não na avaliação gratuita. Porque se você clicar na avaliação gratuita, depois de 7 dias ele vai te cobrar. Então, está aqui, ó. Continuar com a versão gratuita, que é o que a gente quer. Continuar com a versão gratuita. Selecionamos o DDD. Vou selecionar o DDD aqui. Pronto. Confirmo. E está pronto, né? Agora, dependendo do telefone, dependendo do modelo, você vai precisar aqui, ó. Fazer novas configurações. Há mais configurações que precisam ser concluídas, né? Então, definir o Roscall como aplicativo de chamada, desabilitar a economia de energia e ter acesso à localização. Então, a gente tem que vir aqui e ir fazendo as permissões, né? Fazendo as permissões, por exemplo, aqui, ó. Aplicativo de telefone. O Roscall é o padrão. SMS e assim por diante. Então, você vai ter que fazer o seguinte, agora, dependendo do seu modelo e da versão do seu Android, vai ter que fazer todas as permissões para que ele tenha acesso ao SMS e ao telefone para que ele possa identificar com precisão quem é que está te ligando. Um aplicativo relativamente simples, mas muito poderoso, porque ele pode te livrar de muitas frias, né? Ou, pelo menos, fazer com que você ganhe tempo, já que você não vai atender aquele vendedor chato aí que está tentando te ligar ou a operadora que vai tentar te empurrar mais velocidade de fibra ótica ou vai tentar te empurrar um plano novo, né? Para o seu celular. Muitas vezes, você nem tem o plano daquela operadora e eles estão querendo fazer um upgrade no seu plano. Então, você já nem atende. Pronto, já sabe que é uma operadora de celular? Já nem atende. É um banco que está te ligando? Você não tem conta com aquele banco? Já nem atende. É golpe? Duas horas da madrugada, tocando o telefone, identificando ali. Golpe? Não atende, né? Volta a dormir e esquece. E, se for possível, até desliga o telefone naquela noite lá para não te incomodarem mais. Então, olhem quanto poderoso que é o Roscall. Então, te economiza tempo e te economiza dor de cabeça. E, já que te economiza tempo, né? Já estamos falando em economia. Quanto custa deixar um clique no like aqui e também se inscrever no canal? Não custa nada, né? Para receber esse tipo de dica aí que te ajuda bastante. Então, sem demora, já se inscreva aqui no canal, acione o sininho, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Inclusive, com seus parentes, seus amigos, para que eles também estejam protegidos de ligações indesejadas. E, como eu falei, se você não deixou o like ainda, esse é o momento, né? Corra deixar o like aqui no vídeo porque eu tenho certeza que essa dica aí vale ouro. E você, recebe muitas ligações indesejadas? Atende elas? Já conhecia o Roscall? Conhece o outro aplicativo que faz a mesma função? Deixe aqui nos comentários quais são as suas técnicas para se livrar dessas ligações indesejadas. Qual aplicativo você usa? Você já conhecia? Não conhecia? Ok? Estou te esperando aqui no seu comentário para a gente interagir um pouco mais depois do vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima dica. Um grande abraço e até a próxima dica.